Oi, amores, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer o Resmão do Mês, uhul! Resmão do Mês de Maio. Eu espero que vocês gostem do Resmão. Dessa vez nós temos muitos livros legais e eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar? Bom, primeiro vamos começar com os livros que eu comprei, que só foram dois. E eu vou mostrar pra vocês. Eu sei, eu sei, eu disse que eu não ia comprar nenhum livro, mas acabei comprando, então me desculpem. O primeiro livro que eu comprei foi A Escolha, da Kera Kess. Lindo, maravilhoso. Comprei esse livro, gente. Se eu não comprasse, eu acho que eu ia morrer, porque saiu o terceiro e último livro da série, vocês sabem que é a minha série preferida. Eu amo, amo, amo de paixão. Quando saiu o terceiro, bora comprar. Comprei e, ai, não vejo a hora de ler. Lindo. Pra quem quiser saber, eu comprei esse livro na Submarino, tudo bem? Só que eu não lembro muito bem o preço, eu acho que foi em torno de uns 25 reais. E o último livro que eu comprei foi Eleonori Park. E esse livro foi uma indicação da Mel, do Series of Serendipity. Ela falou que amou esse livro, fez resenha e tudo mais. Então eu decidi ler, né? Porque já que ela falou que é bom, vamos experimentar. E aí, é da Rainbow Rowell. Não sei falar esse nome, como sempre, eu nunca sei pronunciar o nome das escritoras ou dos personagens. Mas, enfim, eu tô louca pra ler esse livro. Comprei ontem, último dia do mês, mas eu comprei. E esse livro eu paguei 31,90 reais na livraria leitura, tudo bem? Do shopping. E assim, eu não vejo a hora de ler esse livro também, super lindo, deve ser uma história maravilhosa. E agora, vamos para os livros que eu li. Eu sei, né, gente, no mês passado foi um desastre, sabe? Não li muitos livros, foi péssimo. Só que esse mês eu dei uma caprichada e consegui ler dois livros. Tá, foram poucos até, mas eu consegui pelo menos, né? E um eu tô quase terminando, mas vai ficar só pro mês de julho. De junho. O primeiro livro que eu li, no mês, foi A Esperança da Suzane Collins. Já tem resenha, vou deixar aqui no box de informações. Graças a Deus eu consegui acabar esse livro, tava faz dois meses parada nele. E até que eu consegui, e aí acabei nesse mês de maio. Então, tipo, o mês de maio foi mês de Maria mesmo. Graças a Deus que eu consegui acabar esse livro, porque, ó, tava lutando, viu, gente? Também gostei, mais ou menos. Vocês vão ver a resenha, tá? Da minha opinião eu vou deixar aqui embaixo, como eu já falei. E aí, o próximo livro que eu li foi Sentimento de Mundo, do Carlos Drummond. São contos, são contos não, né? São um conjunto de poesias maravilhosas do Carlos Drummond. Nunca tinha lido nada do Carlos, e eu gostei muito do Carlos, né? Todo mundo fala Drummond, eu falo Carlos porque eu sou íntima. E essa franja também tá... E eu falo Carlos porque eu sou íntima, desculpem, né? Mas, enfim... Ai, gente, esse meu cabelo não tá querendo colaborar comigo hoje. Então, gente, e eu li, eu amei. Eu até marquei alguns poemas que eu vou indicar pra vocês, que eu achei maravilhosos. O primeiro é Os Ombros Suportam o Mundo. Eu vou deixar o nome da poesia aqui embaixo pra vocês. Maravilhosa essa poesia. Eu só não leio aqui pra vocês porque senão o livro vai ficar gigantesco. O livro não, o vídeo. Vai ficar gigantesco. E o próximo, que eu gostei bastante também, é... Ai, cadê? Ai, é o último. Peraí, gente. Noturno, a janela do apartamento. Eu vou deixar os dois nomes aqui embaixo pra vocês. Eu amei, amei, amei esses poemas. Comprei esse livro, é muito legal. É pra Fulvestre, a gente teve que ler pra escola. Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo. Senão eu não estaria indicando aqui pra vocês, né, gente? Bom, e agora eu vou indicar séries, músicas e filmes, que eu também gosto muito. Séries eu só assisti Once Upon a Time. Não é novidade, né, gente? Porque ultimamente eu só tenho assistido isso na minha vida. Assim, de séries, né? Só que Pretty Little Liars não saiu. How I Met Your Mother eu parei. Sabe? Me cansei de How I Met Your Mother. Então, só Once Upon a Time que eu assisti. Vou deixar o nome da série aqui. E o link para o site que eu assisto a série, que é um site muito bom. Vou deixar o link aqui, tá bom? E aí, também temos... O que mais que nós temos? Ah, filmes eu não assisti nenhum nesse mês. Acreditem se quiserem. Eu não assisti nenhum filme. Então, infelizmente, não posso indicá-lo pra vocês. É, não tem nenhum filme. Eu tava pensando, mas não tem mesmo. Não assisti nenhum filme. E agora de músicas, eu tenho muitas músicas legais. A primeira música é Let Her Go. Here Go. Her Go. Enfim. Vou deixar o nome aqui. Do Passanger. Passanger. Acho que é isso mesmo que se fala. Eu amo essa música. Acho que todo mundo deve conhecer, porque ela é bem antigona. Mas eu tô amando essa música. Virou vício. E também, eu vou indicar a música... Ah, é uma outra música que eu escutei muito. É Original Girl. Eu acho que é Original Girl. Vou deixar o nome também aqui. E, como sempre, o site para os vídeos do YouTube estarão no box de informações. Que foram as duas músicas que eu mais escutei no mês de maio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dos meus favoritos. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra ajudar na divulgação. Se você tá me vendo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso. A gente se vê na quarta-feira. Beijo no coração. E até o próximo. Tchau.